Hoje é Borussia PSG e não acho que hoje é só Borussia PSG mesmo, é tá certo É então, Barcelona, Chelsea Bayern vai dar Bayern E você sabia que não vai passar na TV o Barsi Napoli? Vai ter que assistir pelo YouTube, pelo Face Mas não vai ser no mesmo dia, vai ser dia 25, dia 25 é terça-feira Eu acho que dá tempo de jogar uma só né, por enquanto E eu vou aproveitar, vou comer e assistir no jogo E aí 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 Na bala né, viado É caralho, eu vou escolher. Vou comer outro torqueiro. Quero, vamos para o áudio do jogo para ver se o Breno escuta, demorou a bomba todo mundo, tá? Vamos lá. Breno, áudio do jogo. Para alguma coisa aí, o corner. Opa, opa, opa. Pô, agora sim, família. Cadê, Breno? Dá um salve aí para não ir. Breno? Tá na mesma. Ah, cara. Agora nem eu estou escutando ele, se ele estiver falando. Parafudou, pai. Eita porra. Ae, agora sim. Jesus está no controle. Olha, não quero que pinga na minha câmera. Nossa. Localizei todos. Não pinga na câmera, cara. O cara acaba de falar, não pinga na câmera. Nossa, pinguei todo mundo. É lógico, tem que saber que são os caras que a gente está jogando. Tá ligado. Mas não é da Valk não que eu estava... Eu estava virando um câmera normal. Caraca, estou cercado. Caraca. Nossa, não pegou essa C4. Família, desce, desce, desce. Nossa. Vem, galera. C4 preparado. C4. O que está acontecendo aí? Vem aqui rápido, alguém. Eu estou indo. Ai, não. Tomei, família. Tem cara aí que você? Peguei, peguei. Deixa deitada, deixa deitada. Não mata, não mata, não mata. Não, ela... Ah, tá. Tem ela aí. Eu peguei a Zofia. Tinha outro aí. Peguei o Montagne. Obrigado, minha gente. Sledge janelão. Pode só. É, percebi. Percebemos. Sledge aqui, no ping, janelão. Não pira mais. Quebrou. Ó, foi Natal. É o capitão. Tomou, hein. Tá na vida, capitão. Vai por trás. Vai por trás. Vai por trás. Vai que você pega. Direita. 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 Aí, ó. Aí, ó. Aí, vai. Boa. Sledge desceu. Direita ali. Ah, caralho. Que cagadazinho. Calma. Isso, moleque. Três casinhas de leve para o começo. Nossa. Meu Deus, mano. O importante é que matou. Jogou o fundo, boa. Um tiro, uma bala, rapaz. Respeita. Tá ligado. Cozinha? Nossa, velho, dá uma satisfação. Vem todo mundo. Ah, solta aí. Na moral, gostei. Um tiro, uma baixa com os caras. Respeita. Um tiro, uma baixa. Quem joga mesmo lá no time dos caras é o Sledge. Ah, o Sledge deu uma balinha ali, hein? Uhum. Nossa, eu conheço aquele Crozer Crozer? É quanto a cinturada, eu olhei Crowley Crowley D9 Crowley era H5 Hum, é mesmo, né? Lembrei disso na hora Que mentira do caralho que é essa porra Essa barricada quebrou meu muze, velho Botei no chão e quebrou ainda Ei rapaziada, eu vou reforçar a bomba, hein? Vou começar Eu não tenho reforço não, mas já gastei Vou reforçar lá Faz isso, né? Ai, mira, dá licença aqui que eu vou ficar lá Tem um drone dentro do bomba, hein? Peguei um safadinho Vamos dronar agora Dronar na defesa Depois tá aqui, nossa pobre Mano, eu quero... Tá porra Silêncio Tá porra Vou dronar, vou dronar Vou ver o que eu acho Fui comigo Tem muita aí Morredor Morredor Ah, mano Ai, caralho Tem montanha aí, ó E a... e a... Tem mais um, tem dois Eita porra Ah, tava ali Tinha dois Tinha dois Tantinho, eu só não vi se tava na porra do negócio do psicólogo aí, né? Olha as costas, Breno Nossa, tem dois aqui Tem três, 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 três comigo Eu preciso muito de ajuda T4 preparado Já tá um Ah, vai tomar no cu, montagem Ah, vai tomar no cu, montagem Ah, a gente tá atrás dele É, eu vi Ai Tinha porra Quando ficou vermelho Até machucou meu coração É, eu vi Não, 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 vale Tchato, é tudo Valeu, 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 valeu Você tem esse trato, você tem esse trato Tem não Ai, caralho Valeu Ah, não, foi o que eu acho O maluco foi pressionando de montagem Vamos pegar em cima, velho Oh, Breno, pega um... 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 um gestor Boa Por isso que eu amo, Breno Coloca na janela do bomb, tá ligado, sem ser do bomb do principal, coloca no outro, coloca aqui ó Breno, nessa janela aqui ó, não tem guerra Calma aí, coloca depois que eu saí, então que eu vou com o Maestro lá fora, coloca aqui Breno, olha nessa porta aí ó Vamos, vamos caralho, pelo amor de Deus Maestro, vambora Esse último não tem muito onde pôr, vou mandar logo aqui no meio dela, mano Puta, falta a reforça, nossa pão Mas que falta a reforça? Não, já, não reforça mais não, Lugo É, agora já... Ah, mas eles já usam os dois, cara, porque eu tô comendo Corredor, montagem Foi fuzilado já nas costas, tem mais um? L Uma L Aonde Breno? Aqui ó Ah, mas entraram no bomb ali, ninguém viu Ninguém, todo mundo deixou entrar Vem, não, não Não, não Não, não Não, não É, não Não, não Não, não Ah, caralho Deitei dois, não matei nenhum É isso que eu vi, mano, isso aí a gente joga bem velho, eu não quero jogar nada, aqui é a primeira, é esse grisote e o bob, é tudo, hum, 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 hum Amaru zona brava, ai o bomba é em baixo, ta ligado, né, ai, sabia, e agora eu quero jogar com o Tachanka depois da atualização, vai ta pelãozão Tachanka, eu vou ser muito Tachanka, eu vou ser muito Tachanka, eu só vou jogar com ele esse corno, mano, a arma dele vai fazer buraco na parede, mas aqueles buracos você vai falar caralho, o cara ta aqui, hum, só que, vixi, é mesmo, vai rápido que da pra pegar a varada, vai rápido que da pra essa merda, falei caralho, vamo, puta que eu pariu, vai reforçar essa porra não, vagabundo, Boa, o Henrique de 9, meu deus, ó a prisão abriu aqui ó, ó tem uma mira ai, cuidado Henrique, você matou a mira? Olha o Doki, olha o Doki, olha o Doki, tem uma mira, mas vem a mira, vem a mira, Doki ta fora, ai ó, ta ai ó, vou plantar aqui, depois da próxima, tá ruxando, por onde, tá meado, tá meado Amaro, pra matar, sai nessa porta aí ó Nossa, tá comendo a vida, por aí, caralho, mano, não vem, tá comendo a vida, por aí, tá bom, E agora não está isso, né? Tomaram uma Lidy gorda Gorda a retardada Gorda a lock Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Ei Brenão, está calado, e aje Brenão Drone a lock, é muito boa Ei Brenão É em cima? Embaixo? Não, foi em cima aqui, tá? Não, 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 não Tem Capcam, ei beleza O que é? O seu drone localizou uma bomba Tem direto Insudo O último é Maestro Faltam 10 segundos O cara ainda está nem de calma Em sessão em 5 segundos Vá até a localização da bomba e desatilha Voltando o carregador novo Essa porta do Samaru sobe rapidão, né? Puta merda E aí Aí Achante Toma aí Um já quebrei Já O outro aí, não abala para vocês aí também Não É Os caras estão se dando PK velho essa foi foda câmera da valkyrie peguei o capca da cover vou plantar Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador. Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador. Boa! Aliados eliminaram as forças... Toma o caralho! Boa! Nossa, os cara perdeu em cima e em baixo. Somou o 11 barra 3, carregando um pouco, graças a Deus. Pois é. Muito! Ah, eu vou dar mal de novo, gostei. Sobe e ganha vitalidade lá em cima. Deixa ver, ela tem quem mora mais do que. Quem mora e granada já tô do antes. De virada é mais gostoso, né? É assim que fala? É, então. Dessa forma. Você precisa utilizar seu drone para localizar as armas. Embaixo. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Eles continuam com o bloqueador lentão, olha lá. Onde é que eu deixava meus drones? Onde é que eu deixava meus drones, mané? Aqui, né? Olha aí. Tô que pular pelos lados e ele não entra. Onde é que eu deixava meus drones? Vamo caralho. Ai. Aí. Tá bom. Em cima. Olha lá. Agora é reforçado para me tomar, né? Ligeira até mais agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Deve ter alguém fora do bombe. Vem carregar! Você sabe se eles reforçaram o alçapão? Talvez. Ó, não reforçaram ali não, hein? Vem carregar! Quem é outro? Roubei isso aqui, foi mal. Tranquilo. Abra aí quem tiver com coisa. Abra aí também. Bum! Ó o caralho. Boa! Boa! Ai, caralho. Legal. Que que isso daqui? Ii-há! Vamo caralho! Ah lá, matei o primeiro deles ainda no desrespeito, ó. Não, mano! Essa coisa é pra jogar mais. Não. Dá tempo de jogar mais uma, não? Não dá, não. Não dá tempo de jogar mais uma. 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 Nossa, ganhei 17. Ganhei 14. Tô a dois pontos, parça, de passar pra prata 4. Nossa, velho. O Gustavo raspou, viado. Raspou? Raspou. Oxe, caralho. É, não vai meter, vai descolorir essa porra ou não vamo? Ah, eu vou. Então, vamo. Que amanhã eu já vou cortar também que eu vou. Deixar o bagulho brancão mesmo. Na barra. Ai, dá pra um. Vai, mãe, Jula? Não dá tempo. Não dá tempo.